Fala galera! Hoje vou relembrar pra vocês uma música que fez muito sucesso do Negritude Júnior Essa música se chama Jeito de Seduzir Tem um solo de gaita no início e no final desse vídeo eu vou passar bem lentamente pra vocês aqui o solo, beleza? Vou passar aqui no cavaco. Um abraço! Espero que vocês gostem desse samba Essa música está em Si menor galera, tá certo? Tem umas passagens agora mesmo Caiu pra Ré, tá certo? Modulou de novo, voltou pra Si menor Tem uma passagem interessante também, na hora que ele usa um Lá com sétima e um Lá diminuta Beleza? Espero que vocês gostem Volta pro Si menor, Dino Meia diminuta Agora que eu falei, ó Mi menor Tem uma passagem interessante, ó Vai pra sol sustenido, ó Volta de novo Eu vou passar bem lentamente pra vocês, né? Então, essa música está em Si menor Não é porque está em Si menor que tem que começar o solo na nota Si, tá? Já nesse caso começou Tá certo? Só uma explicação Então, aqui começou na nota Si Tá certo? Ó Tá certo? Você pode começar nesse Si também aqui, ó Ou você pode começar aqui, ó Esse foi o solo da música Jeito de Seduzir Espero que vocês tenham gostado Um abraço, galera Um abraço, galera